Você vai para o trabalho de moto ou de ônibus? Os acidentes com esses meios de transporte no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa tem preocupado o governo federal, embora em geral os números de acidentes de trabalho tenham diminuído. O número de acidentes de trabalho caiu pouco mais de 4% em 2010 na comparação com o ano anterior. A maior incidência ocorreu na região sudeste, onde foram registrados cerca de 378 mil acidentes de trabalho, mais da metade do total do país. E as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte aparecem no topo desse ranking. Nas três cidades foram registrados quase 100 mil acidentes de trabalho. Os dados são de um levantamento dos Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego. Um dado ainda preocupa o governo, o aumento no número de acidentes nos deslocamentos entre a casa e o emprego. A falta de transporte público de qualidade e o maior uso de motocicletas podem ser as causas. Nós precisamos avançar em políticas na mobilidade urbana que deem mais qualidade nesse transporte do local de trabalho para a residência e vice-versa. A Auricélio enfrenta diariamente o trânsito enquanto trabalha como motoboy e no trajeto de casa para a empresa. E já sofreu alguns acidentes. Porque você usa motos para dar mais agilidade, entendeu? Por isso que tem muitas empresas que contratam as motoboy para ser mais ágil. E acontece que tem dia que você precisa de uma agilidade maior, entendeu? Aí você passa mais até do limite da velocidade, entendeu? Pelo trânsito que está hoje em Brasília, para andar de moto está complicado. Então, o que é preciso fazer é que existam programas de qualidade de vida do trabalho, que o trabalho seja desenvolvido de forma participativa, eficiente, com qualidade, para que a gente diminua a acidentalidade hoje no Brasil. Há pouco mais de um mês entrou em vigor a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. O objetivo é reduzir o número de acidentes.